Marcação do River tá aqui, o Biro dá aquela inversão na moral pro Luan Cândido Bora, bora, bora Ponte, cavadinha no Garro, devolve de cabeça É a tavela da Ponte funcionando, tem o Biro passando, vou puxar pro meio Devolvi nele, o Garro se apresenta, já toca no Teran, jogadaça da Ponte, vai pintar golaço Após a derrota no primeiro jogo da Copa do Brasil diante do Vila por 2x1 Precisamos reverter esse placar e na sequência irmão, olha o que tem Libertadores da América, a estreia da Ponte Preta e logo diante do poderoso River Plate Aí já é aquela parada, né, a gente sabe que é jogão de liberto o nosso foco principal Mas antes tem aqui a Copa do Brasil e não vai dar pra poupar ninguém A gente pode até mexer os caras aí no segundo tempo, mas temos que tirar essa diferença de vantagem pro Vila Vamos lá então pro jogão, hein caras Ah, no Moisés Luccarelli daquele jeito, visão do Hugo Souza Mas obviamente, bora controlar o time inteiro Bora Edson, subiu de cabeça, vai sobrando ali pro Bruninho Tem um certo espaço pra Ponte trabalhar Yuri Alberto, dele pro Lucas Moura Segura a Lucote, vai, passa essa pro Teran Vamos acompanhando na velocidade, capricha no cruzamento Ih, Yuri Alberto passa direto moleque Bola muito forte pra ele Luan Cândido pega a sobra, tem o Biro Ajeita Biro pro Bruninho, pode caprichar colocado Explodiu no zagueiro do Vila Nova Nessa pegada que a gente já manda aí pro Nathanael Fechadinho, Lucas Moura Para no goleiro, tirou errado, tirou mal o Vila Nova A sobra é da Ponte Preta E tem falta Ah, achei que ele ia dar falta de ataque Mas é falta pra Ponte, ó Nesse momento do passe O maluco já chegou calçando o Lucas Cândido E aí vai pra bola, é o nosso cracaço Ih, vamos caprichar É contigo, mano Vai pra bola Capricha Mandou Desviou E não vai pra rede O Teran bateu bem, mano Mas explodiu no maluco da barreira E aí escanteio Seguimos na pressão Não dá nem pra respirar Vem Nathanael na bola Fechado e muito baixo Bruninho pega a sobra Ponte Preta com 90% de posse de bola Aqui o Nathanael pra dentro deles Cara Puxei, mano Demorei Adiantei essa bola demais Volta ainda com a Ponte, ó E não dá pra parar realmente É o que eu falei O jogo continua O jogo segue Marcação do Vila tá em cima A gente já abre na moral pro Nathanael Dividiu Distribuiu Vamos, vamos Teran Boa no Lucas Dominando pro Yuri Aí o Biro encosta O Yuri tá passando Véio Era de primeira pra ele Era um, dois E responde ali o Vila Nova Tentando Bola na área Voltou pro Juan Edson Tu marca, moleque Tu marca Passou ali Nathanael chegou junto Desarmou E vem Ponte Preta Tá no contra-ataque Bola pro Lucas Moura Pra velocidade Vai ganhando Vai ganhando Tem marcação apertando E o Yuri aliás Termina o primeiro tempo Zero a zero Por enquanto A gente tá sendo eliminado Na Copa do Brasil Não dá pra pensar em outra coisa Precisa não ser atacar e atacar Já bota o time mais ofensivo aí pro segundo tempo E vamos meter marcha Aqui o Biro Ajeitou pro Bruninho E a gente precisa de um gol pra forçar pelo menos a prorrogação Tamo errando ali no meio No início Passe bobo Fácil de acertar A gente conseguiu errar Nathanael Boa bem demais Nathanael Nossa latera tá jogando bem Bola adiantada Terence Tapa no Bruninho Tabela pro Yuri Vamos passando Toma essa Biro Pra correr O Rian domina o Biro Tá no cangote dele Mas não pegou né Bola nas costas Nathanael Tentando chegar Cruzamento fechado E agora hein Agora Terence já pro Ortiz Nossa mano Eu errei Eu errei essa saída Moleque Eu errei essa saída E ele vai dar pênalti Falta de ataque Falta de ataque Juan Juan Cândido Vai tranquilo Biro Trabalhando ali no meio campo A ponte preta Olha o Terence Tá o Luca sozinho mano Manda essa bola pra ele Luquete Protege Domina Distribui Divide O que que aconteceu ali Que a bola sobrou no pé do cara Do Vila Nova Ele tava saindo Catando cavaco O cara conseguiu Levantar E tomar essa bola A gente não pode perder Um lance desse De jeito nenhum Vai Yuri Agora pro Terence Vem Yuri Alberto De novo De novo De novo Dominou Protegeu Rolou pro Bruninho Olhou Bateu Recuou Pro goleiro Vamos ser eliminados Vamos ser eliminados Da Copa do Brasil Não vai ter jeito Vou ter que ir pro tudo ou nada Agora Juan Santos Bote na moral Bota ataque total Pra esse time Aí o Terence dominando Não deu tempo De mexer no time ainda Lucas Mora É agora Capricha Lucas Dominou Olhou Mandou pro Yuri O Yuri Alberto furou O Yuri Alberto furou A cabeçada Veio Ah meu Deus O que que eu vou fazer Yuri Alberto Bola na cabeça dele Mano Livre Leve E solto Vou sacar o Lucas Mais cansado Vamos Marinho Também vou colocar o Soteudo Olhando ali no ataque todo Terence bem cansados Também né cara Vamos lá de Benítez Vou botar o Garro Na parada Os dois ali Vem pro jogo Nathanael Última alteração Que temos É tudo ou nada Ataque total Cara Deu tempo de recuperar Essa Yuri Alberto Pro Benítez Vai Benitão Vai Benitão Mandou Luan Candido Desarmado Vai todo mundo Até o nosso goleiro Hugo Souza No ataque Mas o que que é isso Tem que caprichar O Hugo Tá lá na segunda trave Vamos mandar pra ele Mandou pro Soteudo Baixinho O Soteudo Baixinho Ele ganhou Mano Ele cabeceou Bem demais Mas vai pra fora Tamo Eliminado Estamos eliminados Aí da Copa do Brasil Mano Ah Vou te falar Véi Aí ó Quartas de final A gente tinha tudo Pra chegar na Semi Mas caímos Cara Avançou o Vasco Cuiabá Tirou o Corinthians E o Guarani O Coritiba E agora é conversar Aí né Tá o Terence Capitão Luxemburgo Entrevista pro início Da Libertadores E vamos tentar sim Surpreender Todo mundo Podemos passar Pra fase Pra próxima fase Saca só o nosso grupo Mano Além do River Tem o Alianza Lima E o Origins Origins Na outra Último adversário Se eu não me engano Tem o Flamengo No grupo 1 No grupo 2 No 3 o Bahia No 3 o Fluminense E cara Mais um grupo Boca Juniors É Não tem brasileiro Tem o Vila Caraca O Vila Nova Venceu né mano A Copa do Brasil Do ano passado E tá na semifinal dessa Impressionante os caras E não tem mais brasileiro Pra esse jogo Eu vou manter o time titular Mano Tava todo mundo bem ali Mas vou te sacar O Bruninho Que foi meio apagado Vamos começar com a experiência Do Garro E o Terence Ali no meio campo E lá na defesa O Juan Santos Seta pra baixo Muito pra baixo Vamos começar com o Zé Marcos E saca a sua mano Essa cutscene Do estádio Monumental Haha mano Vou te falar Que belezura Isso aí é só nesse Super Pet É o Gogol's Pet Super Pet E aí pra PES 2021 Você adquire no primeiro link Da descrição Tem instalação remota Caso você não manje De instalação Tem essa opção Pra você adquirir também E tem a opção Jogo mais Pet Onde vai o jogo E também o Pet Caso você não tenha O game original Vale lembrar que isso aqui É pra PC Se você tiver um PS4 Ou PS5 Você vai comprar É o Option File Que atualiza tudo Do máximo Do máximo Que o seu console Suporta E tem o jogo Também na descrição Outros Pets Caso o seu PC Aqui também não vai rodar Esse É um PC mais leve Tem a opção aí Do Pet Com o PES 2017 E do Pet Com o PES 2013 E tá valendo Tem bola rolando Senhoras e senhores Libertadores O sonho virou Realidade pra ponte A gente chegou Após 4 temporadas E tem o River Ali no primeiro ataque Afasta a defesa Do time da ponte Vai lá Terance Protege ali Não deu certo Voltou pro River Respalma Hugo Souza Primeira bola Do jogo ali O nosso goleirão Ligado E o time tem que ficar Esperto pra não Deixar girar O centroavante Ele já dominou Virou E mandou pro gol E no escanteio A bola vem fechadinha Passou pelo Biro E pelo ataque Do River Vai sobrar com a gente Agora mano Vamos tentar sair Marcação do River Tá aqui O Biro dá aquela inversão Na moral Pro Luan Cândido Bora, bora, bora Ponte Cavadinha no Garro Devolve de cabeça É a tavela da ponte Funcionando Tem o Biro passando Vou puxar pro meio Devolvi nele O Garro se apresenta Já toca no Terence Jogadaça da ponte Vai pintar Golaço Golaço Gol da ponte Preta Terence Uma jogadaça da ponte No contra-ataque Só na base da tabela Só no one two O Garro tocou O Terence A todo espaço Do mundo Pra encher O pé De canhota Bota a bola Na rede A ponte Preta Sai na frente Do poderoso River Jogada Jogadaça Já vamos tentando Essa bola aí Ortiz Rolando ela Pro Biro Vamos ver Como vai reagir O time do River Os caras saírem demais A gente aproveita O contra-ataque Vai Ortiz Tentou ganhar ali Não deu Bola pelo alto Luan Cândido E ainda tocou No cara do River Lateral ofensivo Defensivo aliás Mas que a gente Já sai de boa Com o Zé Vai trabalhando a ponte Marcação Tá em cima Mas tem espaço Pra sair pela beirada O Terence Já viu Nathanael Lucas Moura Dispara Nathanael Vai correndo Olha o Terence Pedindo Quem aparece no meio Cadê o Garro Mano Ficou marcado o Garro Ficou lá pra trás Biro Agora sim no Garro Vamos trabalhando Vamos achando espaço Se liga como tá marcado Boa jogada aí Terence de novo Tapa de letra Do Yuri Alberto Vem Nathanael Cortou pra dentro Capricha Espalma O paredão do River Quase Quase o segundo Da ponte Jogando demais Mano Time fazendo uma estreia Gigante por enquanto E aqui vem o River Tentando contra-ataque Luan Cândido Encosta Não dá espaço É só chegar junto Ortiz Vai que é tua Ortiz Trava bem Ainda com o River Tentam abrir espaço Pro chute A ponte A ponte Tira Todas que chegam Vai terminando O primeiro tempo Ortiz Pega essa Pro Lucas Moura O juizão Encerrou O primeiro tempo Se bora então Segundo tempo Molecada Pra dentro Do River Plate Já tem bola aí Com o Nathanael A ponte Não vai ficar Retrancada A gente vai pra cima Mano Se tem espaço A gente trabalha Nathanael recebe Devolve ela No Lucas Tem um certo espaço Capricha No Teranz Dele pro Garro Solta a pedrada Espalmou Defendeu Defendeu O paredão Do River Mais uma boa Chegada da ponte Agora um chutaço Do Garro Batendo ali De perna direita Aproveitando Que tem escanteio Pra ele Já dá uma mexida No time Botar o Cuiabano E também O Luiz Felipe Nathanael Os caras mais cansados Ali na latera O Teranz Também tá bem Eu vou colocar O Bruninho Mano Bora Bora De três alterações Vamos lá Hugo Souza Pra dar aquela saída Na moral Pro Luiz Felipe Por enquanto A ponte vai fazendo Um resultadaço Vencendo Fora de casa Na estreia Da Liberta Aí Lucas Moura Tem espaço Pro drible Ele tenta Mas faltou perna Já tá mais cansado Chegamos Achei que o Luiz Não ia dar falta Não mano Já mandou Já bateram E já tão chegando No lance Bola pro barco Tem bola ali Pro cruzamento O Luiz Felipe Tá no cangote dele Não vamos dar espaço Nem vem que não vai Nem vem cara Girar ali Tu não vai bater Mas eles trabalham Vem o chute No cantinho Tava ali O Hugo Souza E a saída Já com o Edson Fora a ponte Olha só mano Pra ter espaço Aqui tá tendo Os caras não estão Marcando tão bem Lucas Moura Pro Yuri Já encostou o Lucas Quem é que passa Passaram dois Um deles é o Yuri Que dominou essa Rolou pra trás Ela não chega pra ninguém Da ponte preta E o River desce de novo Já passamos dos 40 Oi Ortiz só na trombada Só no corpo Recupera Bruninho pro Garro Tem a ponte chegando Devolve Boa bola no Yuri Gira pra bater Bati Bate travado Vamos ver se segura Não deixa os caras Descerem pela última vez Tem passe ali Aí é complicado Abertura de jogo Pro barco Fim de Papo Deu ponte preta Um golaço Coletivo Pra gente somar Três pontos Na estreia Da Liberta E vamos Mano Vamos dar trabalho Pros adversários Pode anotar O que eu tô falando E a parada é essa Com essa vitória E três pontinhos O Aliança Lima Também venceu O Origins Por 1x0 E ó Flamengo perdeu Na estreia O Bahia empatou O Fluminense venceu E é isso aí O Vila também Ó O Vila empatou E vamos ficando por aqui Dois jogos emocionantes No primeiro link Da descrição Você adquire Esse super patch Pra PES 2021 100% atualizado Completar Só até No talo Cara 20 narradores Brasileiros Mais de mil estádios Mais de 16 mil faces Tudo que você imagina Que tá atualizado Tem nele E é essa imersão Que vocês estão vendo aí Mano É incrível Tem outras opções De patches E também os option files Pra galera Dos consoles Tamo junto É nóis Curta um dos dois vídeos Da tela E até a próxima Iëmá Aaaaaaah